Olá, o meu nome é Cristina, moro em Portugal, no norte de Portugal. Sou aluna da Patrícia, estou inserida no curso online. Eu trabalho por turnos num hospital e é muito difícil organizar os meus horários. Com o curso online eu posso aceder a qualquer hora, em qualquer lugar, na minha casa, no conforto, de pijama ou despenteada. É muito simples e é muito fácil. E mesmo quando eu chego do trabalho, com a cabeça cheia e não consigo desligar, parar de pensar em certos assuntos, não existe melhor remédio. E o mais saudável, acessar ao curso, dançar, aprender, esquecer os problemas lá de fora e aquele momento é só meu e isso alivia muito o meu stress. A Patrícia ensina os movimentos de forma criativa. Usa símbolos, comparações, tudo para que as suas alunas consigam aprender. E apesar da diferença de horário entre Portugal e Brasil, eu nunca me senti tão amada, tão apoiada por uma professora. A Pati é especial, tem técnica, tem sensibilidade, tem uma filosofia de vida na qual me identifico. Tenho um profundo conhecimento e envolvimento com a dança do ventre, que a destacam como bailarina e professora. Eu falo da Pati às minhas amigas, ela faz parte do meu dia-a-dia. E agradeço à Patrícia por me dar essa segunda chance, pois eu já tinha frequentado um curso profissional aqui em Portugal, por motivos pessoais, tive de deixar o grupo, e pensava que não iria voltar a ter acesso a uma formação tão completa. E aí a Patrícia deu-me essa chance, hoje para a minha dança do ventre é a dança da vida. Com ela eu posso conquistar novas pessoas e vou começar a dar aula. Estou muito feliz. A Pati super apoia, ela é fantástica. A dança do ventre para mim é parte de mim, e eu não consigo imaginar viver sem ela. Faça como eu, não perca a oportunidade de aprender e de ser feliz.